Oi pessoal, vou mostrar pra vocês o que eu fiz hoje, limpei o quintal pra você lembrar que eu fico no artesanato, na fotografia e tudo, limpei o quintal, ajeitei minhas plantinhas, esse aqui eu não limpei porque os papacapim, os bicos de lacre vêm comer aqui, eu tenho limpar no quintal, aqui vai ficar aqui pro pessoal limpar e jogar fora, limpei aqui o canteirinho, limpei aqui, limpei aqui, tem uma truxa de mato aqui ó, limpei tudo ó, aqui nosso quintal de terra, aqui o pé de manga, eu limpei o quintal, mas o monturo eu não vou pegar porque eu não aguento, aí vai vir alguém aqui limpar. Eu tirei todo o matinho, o capim, tudo que tava crescendo aqui eu tirei, minhas plantas precisam de lugar limpo né, pra assim, crescer né, e desenvolver bem.